A mágoa de Judite Sousa. Eu não uma mãe presente durante muito tempo. A CMTV continua a revelar os certos da grande entrevista de Judite Sousa, que depois será emitida na íntegra. Em conversa com Duarte Ciopa, a jornalista desabafou. Eu trabalhava imenso, eu saí de manhã e vim à noite. E viajava muito. Eu não fui uma mãe presente durante muito tempo. O filho, André Sousa Bessa, faleceu em 2014 na sequência de uma queda numa piscina. Eu tive um pressentimento. As mães sentem tudo. Senti-me indisposta. Era o meu único filho, recordou a Judite Sousa. Judite Sousa confessa um arrependimento. Agora, oito anos depois, eu teria feito uma cerimónia privada. Arrepende-me. O meu filho, se fosse vivo, queria que o momento do seu falecimento fosse privado. Só se não fosse uma Ana que não ficava doente. E uma pessoa quando fica doente a este nível. Não quer ver ninguém. Não quer falar com ninguém. Eu quero morrer. Eu quero desaparecer deste mundo. Muita gente não compreendeu isto. E por isso é que senti necessidade de escrever o livro, referiu. Eu quero ter mouth. Eu quero off. Amém. E para naquemية. Então, eu quero ver. O que é isso?